Vem o Maraca! Vem o Maraca! Vem o Maraca! Vem o Maraca! Tomara! Gançamento na frente! Lá vem! Toque de cabeça! Futebol na Globo! Aqui é a emoção! Casas Bahia! Sempre uma loja perto de você! E aí o Adriano Escolou o lançamento Desguiado na peladinha de fundo Descantei Se posiciona para receber na frente Por baixo foi na borda Deu o bote, cortou E forma limpa Está tendo espaço para chute E eles estão procurando sempre um outro jogador Em melhores condições Não sei se é falta de confiança Ou se é característica dos jogadores mesmo Lançamento na frente Faz o lançamento Olhe o lançamento E aí o abriu Escolou o lançamento Dois na marcação dele Partiu vai trabalhar na perna esquerda Vai trazer para dentro como ele gosta Aí a lateral Tem que achar o espaço Deu duro em cima dele Aí o lançamento Olha o contra-ataque aí é perigoso Lançamento na frente É o escanteio É o escanteio Deus a Deus que não são nada Íntimos da bola Do jeito que ela chega eles batem Mas é consciente da limitação que tem também Eles não tentam ajeitar nada O lançamento é bom Tomara A pita Final do primeiro tempo Zero a zero Vamos aí para o segundo tempo Vamos perguntar para o Mauro Mário já já Se nós tivemos alguma alteração Não vejo se aqui tem alguma alteração Nem demora mais um pouquinho Desenviado a limpa na frente Ele corta para o meio Fica buscando a jogada Para a marcação bem em cima Tem a chance Bateu no gol Vai no gol Vai no gol Vai no gol Gol Enquanto os defensores estão se preparando Para defender Ele já está chutando e faz o gol Eu nunca vi um atacante assim Vai no salão E olha o ataque da posição é legal Dá bem cruzamento Dá bem bola para a área Enquanto os defensores estão se preparando Eu não sei, eu não sei, gol! Está tudo igual. Ele faz muito bem, vocês não sabem a importância de fazer gol. Uma chance na rede. Abertura lá pela direita. Vai partir sozinho. Insiste na jogada. Marcada por dois. Já abriu espaço. É no cruzamento. É um toque de cabeça! 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 É uma época em que nós pedimos ao jogador assinar seu gol. Eu diria, assina aí! Esse gol é a sua cara! É um toque de cabeça! É um toque de cabeça! na sequência do lance, ele ficou amarelo, ele ficou amarelo pela falta, mas aquilo que disse o Anão para o jogo de melhor também, é com o amarelo, da próxima, vermelho, a posição é legal, o lance é perigoso, daí é sempre poder, toque de cabeça, futebol aqui é a emoção, sadia, escondidinho, congelado, sem conservantes, deliciosamente saudável vai para frente de qualquer maneira, a bola meio rifada, papão, o abre para o chão do campo, eu já vou aqui agradecendo ao carinho de todos, já vou agradecendo a audiência, milhões e milhões de brasileiros que curtiram, que acompanharam conosco.